Agora a gente fala de emprego, o Centro de Apoio ao Trabalhador e ao Empreendedor de Ribeirão Preto, o CATEPE, oferece em média 70 vagas por dia em diversos setores, além de outros serviços aos trabalhadores. Para esse bate-papo está comigo aqui no estúdio a Luciane Biagiotti, que é chefe da Divisão de Emprego e Renda. Luciane, seja bem-vinda ao Visita na Record. Prazer em recebê-la. Sente-se, por favor. Luciane, o CATEPE reúne ali, num único espaço, são três serviços diferentes? Isso, isso mesmo. Nós temos o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, e o Posto de Empregabilidade Inclusiva, que é o PEI. E também temos o SEBRAE aqui, que é um apoio ao empreendedor mesmo, de Ribeirão Preto. O PEI é pra fazer essa ligação entre as vagas que estão disponíveis pra portadores de deficiência? Exatamente. Pra portadores de deficiência, eles fazem todo o acompanhamento da inclusão desse trabalhador nas empresas. E o PAT é o que a gente já conhece, que oferece essas outras vagas pros demais trabalhadores, digamos assim. Exato, isso. Agora, eu disse ali no início, né, que são 70 vagas, né, por dia que são ofertadas ali. É uma boa oportunidade pra quem tá precisando voltar ao mercado de trabalho. Sem dúvidas. Nós temos sempre diversas vagas nas mais diversas áreas, né, então temos oportunidade pra todo mundo que quiser ingressar no mercado de trabalho. E aí, como é que funciona isso, né, Luciane? O trabalhador, ele faz o quê? Ele vai até vocês e procura lá as vagas, lá no local tem as vagas que são oferecidas? Isso. É possível que ele vá até o PAT, né, e ele faça o cadastro do seu currículo e lá nós verificamos quais são as vagas que se enquadram com o perfil desse trabalhador. Entendi. Então, ele vai até lá, ele... vocês pegam as informações, ele leva o quê, por exemplo? Quais documentos que vocês precisam? Nós precisamos do documento pessoais, comprovante de endereço atualizado e a carteira de trabalho, que pode ser física ou digital. Entendi. Aí, chegando lá, ele apresenta esses documentos pra vocês, vocês fazem um cadastro e ali já tem as vagas disponíveis, vocês já verificam qual pode se encaixar, o que ele busca, a experiência que ele tem, né, ou vagas que não oferece experiência, que ele pode tentar. Exatamente. A gente faz todo esse trabalho, inclusive os trabalhadores que têm bastante qualificação, né, sempre saem à frente. Verdade. Que é o que nós precisamos muito. Normalmente, a dificuldade pra preencher, pro preenchimento das vagas é realmente a falta de qualificação profissional. Vocês encaram isso, vocês vivem isso ali no dia a dia, então, que às vezes tem vagas que não conseguem ser preenchidas porque não tem candidato com a qualificação. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, nós temos diversas entidades, instituições que oferecem, né, cursos gratuitos aí pra população em geral. Então, é um alerta aí pro pessoal, os trabalhadores que querem se reinserir ou se inserir no mercado de trabalho, é de extrema importância a qualificação profissional. Qualificação não quer demais, né? Mesmo a gente trabalhando, é sempre importante a gente estar se atualizando e buscando a qualificação. Agora, Luciane, como é que essas vagas, né, elas chegam até vocês? Então, nós temos um e-mail, né, que as empresas que se interessam em cadastrar as suas vagas, elas podem fazer o cadastramento através desse e-mail, eles podem solicitar as informações e aí nós enviamos um formulário pra que a empresa preencha e a gente já faz esse cadastramento da vaga pra que seja ofertada pros trabalhadores que fazem o cadastro dos seus currículos. Coisa boa. Eu vou aproveitar que a Luciane falou disso. Tem aí o e-mail que é o postocine, ribpreto, postocine, cine com S, ribpreto, arroba gmail.com. Esse e-mail é exclusivo pras empresas que querem oferecer as vagas lá no serviço do Caterp. Então, as empresas entram em contato, como a Luciane disse, eles vão encaminhar um formulário, né, e aí as empresas vão ofertar essas vagas. Aí vocês funcionam como intermediário mesmo, né? A empresa oferece essas vagas, vocês selecionam ali e encaminham pra empresa? Exatamente. Quando há esse cruzamento de informações e o trabalhador se enquadra no perfil e nos requisitos exigidos pela empresa, aí nós fazemos um encaminhamento desse trabalhador, né, nós convocamos a presença dele lá pra pegar esse encaminhamento e já participar de uma pré-entrevista com a empresa, no local indicado por cada uma das empresas. O mesmo acontece pra empresas que tiverem vagas pro PEI, pra pessoa com deficiência. Exatamente. A pessoa com deficiência é a mesma, os mesmos requisitos e documentação necessários. Agora, Luciane, o Caterp, ele também oferece outros serviços, né, além aí dessa intermediação, dessas vagas de emprego, né? O que vocês oferecem mais lá pro trabalhador? Exato. O PAT, ele faz também a entrada no seguro-desemprego, né? Todos os serviços direcionados ao seguro-desemprego são feitos lá também, porém, tem que haver o agendamento antecipado. Sem o agendamento, não existe atendimento para o seguro-desemprego. Entendi. Então, nesse caso, o trabalhador, ele precisa agendar. Precisa agendar. Pra fazer o atendimento. Exatamente. Aí, pra fazer o agendamento, nesse caso, ó, tem um outro endereço, que é o pat.agenciasp.sp.gov.br. Pat.agenciasp.sp.gov.br. Aí lá preenche as informações e automaticamente já vai lá pra vocês e vocês entram em contato. Como é que é? Ele recebe alguma notificação? Não, diretamente no site, ele já vê quais são as datas e horários disponíveis e que se enquadram pra situação dele, né? Então, ele já espera essa data e comparece diretamente lá no PAT. Feito. É a mesma coisa quando a gente agenda, por exemplo, lá no Poupa Tempo. Já vê na hora ali. Então, é mais fácil ainda, o trabalhador já sabe exatamente quando vai acontecer. E aí, indo até lá, né? Já dá entrada no seguro-desemprego e de repente já consegue ali uma nova vaga, né? Uma entrada e uma volta ao mercado de trabalho. Com certeza. Ô, Luciane, o Caterp, ele fica lá na Francisco Junqueira, 26, 25, né? E aí lá funciona das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 4h da tarde, de segunda a sexta. Exatamente. Luciane, agradeço bastante sua presença aqui no Visita na Record. Um ótimo trabalho lá pra vocês e conte com a gente aqui pra divulgação dessas vagas. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, até a próxima, Luciane. Até a próxima.